Nego, fala nego, olha o que é que ele tá fazendo aí ó, voando de parapente Uhul, voa aí nego, charleston velho, filho da regra foi que aprende, ele aprendeu depois vem ensinar a gente a voar Como é que é? Pega o vento, enche ele de vento, enche ele todinho de vento que tu vai sentir Vai sentir ele pesado, aí tu enche ele, é porque ele tá de lado pô, bota ele de frente Praiazinha de Panamá, ele dá um 360 aqui As feriazinhas Uhul, caiu, aí, aí, né, valeu, 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 dá um alô aí, charles